Para a gente, eu já estou aqui com a doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica. Hoje vamos falar sobre cirurgia íntima, né? Bem-vinda! Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Vamos ver os nossos mitos e verdades, assim? Já vai tirando suas dúvidas, manda suas perguntas. Aproveite, ó. Vamos ver qual é o primeiro? A cirurgia íntima é apenas estética. Isso é um mito. É um mito, né? A cirurgia íntima, esse nome veio tomando mais proporção nos últimos anos. Inclusive na cirurgia plástica, aumentou o número de cirurgias íntimas em 50%. Bastante, né? Porém, ela não se resume apenas à parte estética. Tem a parte que a gente chamou funcional, que normalmente não é feita por cirurgião plástica, é feita por ginecologista, mas faz parte do contexto da cirurgia íntima. Também, né? Vamos ver mais uma. Após a cirurgia, é preciso ficar algum tempo sem ter relações sexuais. Sim, é verdade. Isso sim, né? Até porque é feita incisão, são feitos cortes, são dados pontos. E se você tiver uma relação sexual, você pode machucar, causar sangramento e dificultar a cicatrização. Então, se orienta que fique pelo menos 30 dias com restrição à atividade sexual. Tá. Vamos ver mais uma. Mulheres que ainda não iniciaram sua vida sexual não devem realizar o procedimento de ninfoplastia. Isso é um mito. A ninfoplastia é a diminuição dos pequenos lábios vaginais. Pra quem não sabe, existem os grandes lábios, que é aquela parte mais externa, que tem pelo, que tem pele. E a parte interna são os pequenos lábios. Algumas mulheres têm esses pequenos lábios muito volumosos. Até maiores que os outros. Maiores que os outros. E além da característica da queixa estética, algumas pacientes se queixam que machuca, dificulta a relação sexual, até aparecem em determinadas roupas. Então, a cirurgia consiste em encurtar esses pequenos lábios pra que eles não ultrapassem a região genital. E isso pode acontecer em qualquer momento. Em qualquer momento. Vamos ver mais uma. A perda da sensibilidade durante as relações sexuais. Isso é um mito. Não altere em nada a sensibilidade. Inclusive, as pessoas às vezes confundem com o clitóris. O clitóris a gente evita manipular, evita mexer nessa cirurgia só em casos extremos. Inclusive, há um alerta que as pessoas têm consumido muito anabolizante e aumentado muito o tamanho do clitóris. E na maioria das vezes isso é irreversível. E a cirurgia que visa encurtar o clitóris, aí sim pode alterar a sensibilidade. Tanto aumentando quanto diminuindo. Então, não é aconselhável. E o pior é que a gente uma vez até falou sobre isso aqui no programa. Dependendo do tipo de anabolizante que essa mulher usa, chega a ficar desse tamanho. Parece um pequeno pênis. Fica enorme e muitas vezes é irreversível. E a cirurgia também tem suas restrições. E isso sem falar nos outros efeitos colaterais dos anabolizantes, que vão do câncer até o transparência. Crescimento de pelo, alteração de voz e outras. Não dá pra brincar não, viu gente? Vamos ver mais uma. O pós-operatório é muito doloroso. Isso é um mito. O pós-operatório, por sinal, é bem tranquilo. Há pouca limitação ao retorno às atividades habituais. Há um inchaço, um edema na região e a pessoa fica com uma certa sensibilidade. Mas isso por um curto período e muitas vezes passa imperceptível. Vamos ver mais um. É o último, muito verdade. O ideal é realizar a cirurgia logo após o final da menstruação. Isso é verdade porque se a pessoa faz no período menstrual, ou menstrua logo após, dificulta a cirurgia e depois dificulta a higiene. Então, se você faz logo após a menstruação, você vai ter um tempo até a próxima menstruação que vai facilitar a recuperação. Bom, volto que tem tanta pergunta. Ixi, tá. Voltando com a doutora Suzy Vieira, vamos para as dúvidas que surgiram. Olha, Thaís, tem uma gordura acima da vagina que me incomoda bastante quando uso roupas apertadas ou biquíni. É possível retirar a gordura dessa região? Sim, isso é uma questão. A gente tem o desenho, acho, para mostrar, se é essa região. Essa gordurinha aqui, ó, que ela diz que incomoda? Isso, essa região aqui se chama monte público. Ah. Inclusive, é uma queixa muito frequente. Algumas mulheres têm um acúmulo de gordura e é uma gordura bem fibrosa. É uma gordura que mesmo quando o indivíduo emagrece, ela persiste. Então, é muito simples de resolver. Na maioria das vezes, a gente resolve com a lipoaspiração pequena, localizada nessa região, que faz com que essa gordura diminua e a região fique mais baixa. Mas conforme a gente vai envelhecendo, essa gordura também vai diminuindo, né? Essa gordura vai diminuindo, inclusive os grandes lábios, eles diminuem muito de volume. É muito comum nessa cirurgia de baixar o monte público que a gente aproveita essa gordura para aumentar os grandes lábios. Ah, é? Sim, no mesmo procedimento você retira a gordura. Faz um enxerto? É um enxerto nos grandes lábios que dá uma região mais jovial, inclusive ela esconde os pequenos lábios. Então, dá uma aparência esteticamente melhor. E olha, gente, não é frescura isso não, viu? Tem mulher que não consegue manter relação sexual justamente porque se acha estranha. Até porque para usar determinadas vestimentas, hoje as pessoas têm ido muito à academia, usando roupas que se expõem mais, então a queixa aumentou significativamente. E não só em relação a esse problema, mas sim. Aos pequenos lábios que acabam sendo muito grandes, né? Sim, incomodam. Inclusive tem pessoas que até para sentar ou para usar calça mais justa, roupa mais justa, se incomodam. Então, procuram por esse motivo. Vamos ver mais uma dúvida? Vilma, tive dois filhos e o parto do último foi bem problemático. Hoje não sinto prazer nas relações. Há alguma cirurgia para corrigir esse problema? Não sinto prazer nas relações, tem uma série de coisas envolvidas. Mas em algumas pessoas, após vários partos vaginais, ocorre um afrouxamento do canal vaginal, que é onde ocorre a penetração na relação e que pode ser corrigido através da cirurgia conhecida como períneo. O períneo, ele meio que dá um suporte para os órgãos também, né? O períneo é um conjunto de músculos que fica entre o ânus e a vagina e que dão o suporte. Um assoalho pélvico, né? Um assoalho pélvico. Não só para a vagina, mas para a bexiga, para o útero. Então, essa cirurgia é feita por ginecologista e não por cirurgião plástico. Às vezes a gente faz em conjunto. O ginecologista faz a parte funcional, a parte mais interna. E nós, cirurgiões plásticos, fazemos a parte mais externa, a parte mais estética. Mas é uma cirurgia de rápido restabelecimento ou não? Aí depende do problema que a pessoa tem. Tem gente que realmente tem uma frouxidão muito grande da musculatura, então é um problema mais complexo. A bexiga está caída, precisa colocar tela. Então, tem vários problemas que podem ser tratados. Mas é uma cirurgia maior do que simplesmente tratar a região externa. Agora, existem ginásticas para esse assoalho pélvico, a gente faz musculação para o braço, para a barriga, para as costas. E tem para o assoalho pélvico também. Sim, inclusive. Em muitos casos, consegue se reverter muito a situação complicada, né? Em alguns casos, sim. Depende realmente do problema. Existem técnicas para fortalecer esse assoalho, exercícios que podem melhorar. Até é legal, gente, você conversar com o seu ginecologista sobre isso. Sim. Já ouviu falar em pompoarismo e tudo mais. A gente, quando ouve, fala assim, ah, já sei, estamos falando só de sexo. Não. O assoalho pélvico fortalecido, ele acaba sustentando esses olhos. Sustentando. E o benefício, tudo bem, pode ser um prazer maior sexual, mas o objetivo principal, para muitas mulheres, nem é esse, né? Inclusive, muitas pessoas perdem urina, ou tem dor, tem dor à relação, que pode ser melhorado com o fortalecimento do assoalho. Então, o melhor seria, Vilma, que a gente aprendesse a fazer isso de uma forma preventiva, até evitando que esses problemas cheguem, né, doutora Suss? Sim, sem dúvida. Vamos ver mais uma. Elsa, como são feitos os pontos na cirurgia para reduzir os pequenos lábios? Eles ficam aparentes? Não, são bem simples. A gente faz os pontos chamados absorvíveis, esses pontos não precisam ser retirados. Depois de um período, eles são absorvidos espontaneamente e não ficam visíveis, até porque com o encurtamento dos pequenos lábios, além do que a gente tira, ele faz uma retração. Ele encurta um pouco mais e os pontos ficam escondidos. Se a pessoa palpar, passar a mão, vai sentir, mas também quando os pontos caem, não ficam nada evidentes. Ninguém percebe? Ninguém percebe. Volto que tem mais perguntas. Voltando com a doutora Suzy, vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Olha, cadê a próxima pergunta? Tá, Carolina? Quais cuidados são necessários depois da cirurgia? Preciso ficar de repouso? Por quanto tempo? Bem, os cuidados são mais relacionados à higiene do local, você pode fazer compressa gelada para diminuir o inchaço e o repouso é um repouso relativo, você não precisa ficar acamada, no máximo, algumas pessoas se incomodam porque está inchado, então tem dificuldade para andar, se sentem incomodadas, mas isso no máximo cinco dias. Mas não é recomendado um repouso absoluto, porque a pessoa fica de cama. Claro que depende do tipo de cirurgia, intensidade, essa cirurgia e tudo mais, né? Sim, outra orientação é sobre o uso de roupas, no começo não dá para usar roupa muito apertada, então eu falo para usar vestido, alguma roupa mais solta. O tipo uma calça como a minha pantalona, né, mais soltinha, calçadinhas que eu acho que aperta mais, né? Aperta mais e incomoda, então a gente restringe. Tá, vamos ver mais uma. Helena, é recomendado fazer compressas geladas no local de cirurgia para diminuir a dor? Sim, mais para diminuir o inchaço do que a dor, porque realmente é uma cirurgia que dói muito pouco, incomoda pouco, dói pouco e recupera muito fácil. Tá, vamos ver mais uma. Próxima. Maria, pesquisei na internet e tem um capuz clitoriano bem aparente, nesse caso é possível fazer a cirurgia? Sim, existe uma cirurgia para reduzir esse capuz clitoriano que parece com a circuncisão que se faz em homens. A maioria das vezes, além de aparente, as pacientes se queixam que não tem muito prazer na região. Então, você tirando um pouco desse capuz, expõe mais o clitóris e aumenta a chance de ter sensibilidade. Então, é uma outra cirurgia, às vezes é feita conjuntamente com a cirurgia de redução dos pequenos lábios. Mas dá para fazer sem perder a sensibilidade, né? Sem perder a sensibilidade. Pelo contrário, o intuito é aumentar. Aumentar, né? Vamos ver mais uma. Lilian, por ser na mucosa, os pontos podem abrir com facilidade? Minha vizinha fez e já teve que passar por três cirurgias por causa dos pontos. Acontece isso? A mucosa é uma área muito bem vascularizada, então vai bastante sangue lá e muito pelo contrário, a mucosa cicatriza muito bem, muito fácil e a cicatriz fica muito boa qualidade. Porém, algumas pessoas têm problemas com o tipo de fio que é utilizado. Ah, tipo uma alergia. Uma alergia, uma reação que não é esperada e aí sim pode abrir a incisão e ter que reestruturar, fechar novamente. Mas isso não é comum. Isso é difícil até, né? É difícil de acontecer. E aí não é nem só por esse tipo de cirurgia? Seria em qualquer cirurgia que a pessoa poderia ter esse problema até? Esse ponto absorvível em algumas pessoas ele dá mais reação do que aquele ponto que a gente tira. Mas, por exemplo, nos seios, tem profissional que gosta de colocar esse. Pode acontecer também. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então não é porque é a mucosa dificulta, né? Não é porque a área é difícil, é uma reação ao ponto. Tá. Vamos ver mais uma. A última agora da Kelly. É possível realizar a cirurgia logo após o parto? Não é indicado. Até porque logo após o parto você está com um inchaço, você tem sangramento, você está se recuperando. Então não se indica esse tipo de cirurgia logo após o parto. É bom que se espere pelo menos, eu peço para esperar o aleitamento aqui em amamenta ou pelo menos seis meses após o parto. Olha, gente, é bom lembrar que o mais importante, essa prestação de serviço que a gente faz é fantástica, mas é que você tenha afinidade com o seu médico, converse abertamente com ele, fala o que te incomoda, o que você gostaria que fosse feito. E aí o médico, no caso hoje, o cirurgião plástico, vai buscar o melhor para resolver o teu problema. É claro que para tudo na vida tem uma solução, mas tem algumas limitações também, né? Sim, limitações e indicações. Inclusive a cirurgia íntima é interessante porque muita gente antigamente tinha problema e tinha medo, tinha vergonha. Até de falar, né? E hoje com a divulgação na internet, em canais como esse seu, as pessoas veem que é um problema comum e simples de resolver. Então é uma boa alternativa o tratamento cirúrgico. E se está incomodando, gente, tem mais que é atrás de resolver o problema, não é? Tem solução para que a gente vai ficar complicando a vida? Só não esqueça, cirurgia plástica é assunto sério. Faça a sua cirurgia plástica com o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para verificar se o médico que você pretende fazer a cirurgia é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pega o nome dele, o CRM, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você coloca ali e você vai ver se ele faz parte e é membro dessa sociedade ou não. E se fizer, aí relaxa, faça direitinho o que ele manda fazer antes e depois da cirurgia, porque depende muito da gente e não só do profissional, né, doutora? Doutora Suzy Vieira volta mais vezes, se você quiser sugerir algum tema, fique sempre à vontade, pode mandar para as nossas redes sociais. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada.